Música Salve Moçada do Youtube, Symfony Real na área com mais um gameplay de Doom pra vocês E hoje um vídeo um pouco diferente, senti vontade de fazer um vídeo um pouco mais explicativo Um pouco mais informativo, referente a algumas peculiaridades do game Doom Que eu estou curtindo pra caralho Antes, um gole do meu café Isso é exatamente 11h40 da noite aqui em Baranho do Pará Pode se perguntar assim, caramba, você vai tomar café agora 11h40 da noite, você vai conseguir dormir? Cara, eu consigo tomar café e dormir O que eu não consegui ainda foi dormir e tomar café Mas tudo bem, estou tentando Ó, vamos lá Primeira grande peculiaridade do Doom Você tem 100 de vida Né, aquela barrinha azul lá embaixo Aliás, eu estou colocando aqui os gameplays de fundo, Team Deathmatch, Free For All E assim, não sei com quanto tempo vai ficar esse vídeo Né, eu espero que ele seja informativo E eu espero que de repente você que esteja com dúvidas de comprar o Doom ou não Te esclareço algumas dúvidas, te dê um ônibus pra jogar Cara, o jogo tá valendo, o jogo é muito foda Enfim, vamos para as peculiaridades, que é o que interessa Bom, primeira grande peculiaridade do Doom É, eu achei muito bacana isso, eu acho muito legal e vou desenvolver isso em alguns minutos aqui no vídeo Você nasce com 100 de vida Você coleta os itens pelo mapa E você fica com 50 de armadura Vamos colocar, vamos chamar de 50 de escudo Você pode pegar outros itens verdezinhos pelo mapa E ir se estendendo esse valor até chegar no máximo de 100 Só que ele vai decrescendo e ele fica em 50 Certo? Então, vamos pegar a arma favorita do Symphony Hell Que é a escorpeta de caça Ah, essa shotgun, quando você acerta o cara em cheio Com um tiro Ela arranca aí 43 ou 49 de dano Né, ela aplica 49 ou 43 de dano Ela arranca 49 de life do cara Só que ela vai arrancar da vida e do escudo dele Né, então Um tiro de shotgun não mata o cara Tem que ser aí no mínimo 3 ou 4 tiros Vamos fazer uma conta rápida Vamos supor que um tiro de shotgun arranque 50 Então se você tem 150 100 de vida e 100 de escudo Vão ser necessários 3 tiros pra você poder matar o seu inimigo Ok? Vamos pegar outra arma, por exemplo A Rocket Launcher Rocket Launcher, quando você acerta o cara em cheio Arranca 60 de dano Né Arranca 60 do seu life Ou seja, se o cara tem, por exemplo 100 de vida Com 20 de armadura Ele não coletou os itens verdes pelo mapa Ele só tem 20 de armadura Você vai ser Você vai ter que aplicar 2 tiros de Rocket Em cheio nele Né Se você acertar pelo chão Você pode arrancar 34 de dano dele Você pode arrancar 29 Você pode arrancar 5 Pode arrancar 10 Enfim O quanto você conseguir arrancar Do seu inimigo Você vai arrancar Com o seu estilo de Rocket Ou com o seu estilo de Shotgun E com o estilo das outras armas Né Tem aí várias armas no Doom Eu não vou estender o exemplo pra todas Senão vai ficar muito longo o vídeo Mas eu vou dizer o seguinte Que esse lance De você ter 100 de vida E 50 de escudo E as armas não matarem Com um tiro só Se torna Um bagulho interessante Um bagulho gostoso Um bagulho bacana Porque gera aquele gunfight Aquela disputa Entendeu? É... Se você toma de frente com o cara Aliás Os gameplays de fundo Deixam isso Bem evidenciado Se você toma de frente com o cara Você aplica 2, 3, 4 Tiros de Shotgun No cara E o cara não morre Né Mas se você for somar Os danos que você deu nele Lá com a vida dele Você vai ver que Realmente arrancou aquilo A conexão do Doom É muito boa Eu tô falando de conexão Porque a conexão É aquilo que Vamos dizer Uma das coisas mais relevantes Dito no jogo online Né O Doom Ele não tem Ele não tem Serve browser É matchmaking Porém eu creio que seja Servidores dedicados Porque a conexão É muito boa É muito estável É... Você consegue jogar tranquilamente Sem nenhum problema de conexão Eu até agora Minha experiência no Doom Foi tudo 100% Não tenho Do que reclamar Né Então Esse lance De você ter 100 de vida Com 50 de escudo Pra quem Não gosta De morrer Com um tiro de shotgun É ótimo É uma maravilha E pra quem gosta No caso do Symphony Hell Acostumado no Call of Duty Eu matava os outros Com um tiro de shotgun De média Até a longa distância De vez em quando No Battlefield Eden É... Unreal Um tiro de rocket Mata o cara tranquilo Bom Aqui no Doom A história é diferente Se torna mais desafiador Jogar de shotguns É... Um desafio a mais Né É um desafio a mais Por quê? Porque você não mata O inimigo Com um tiro de shotgun Você mata o inimigo Com um 3 ou com um 4 Se ele tiver ralfado Você mata com um tiro Óbvio Se ele tiver só com 100 de life E zero de escudo Você mata ele com dois tiros Mas ainda assim O jogo se torna desafiador Pra quem joga de shotgun Pra quem joga de rocket Por exemplo Se torna Um pouco mais hard E... Por ter uma conexão boa Sempre os gunfights São muito interessantes Então... Essa aí é a nossa primeira Peculiaridade de Doom Né Eu tô fazendo esse vídeo Galera Porque o meu querido brother Carvo RJ Carvo RJ Aliás Forte abraço aí Meu amigo É... Eu vim saber agora Que ele tinha reaberto O canal dele Aliás Ele não reabriu Ele reativou Né Perdão Né Ele reativou o canal dele E assim Era um cara que eu curtia muito Os vídeos dele A narração dele E... Eu tava conversando com ele No whatsapp Sobre o Doom E... Ele... Me perguntou algumas coisas Então... Eu resolvi fazer aqui Um vídeo mais informativo Pra dar um pouco mais Da minha opinião Em relação ao Doom E falar sobre um pouco Dessas peculiaridades Justamente pra ele Dar uma analisada Tanto nos gameplays Quanto naquilo que eu tô dizendo E... Quem sabe Ele pode até comprar o Doom E reanimar De voltar com os vídeos de novo Porque enfim Era um cara que Tinha narração Show de bola Né Em meio a esse youtuber Que muitos youtubers São criados ali de Compeira Né Eu gostava muito Da narração Do nosso amigo Careca E torço pra que ele volte Fervoroso E contundente Para os vídeos do Youtube Né Então Falando mais de umas peculiaridades Sobre o Doom Ele Tem um esquema Parecido com o Call of Duty Né Eu já falei isso Naquele vídeo anterior Ele tem esses Módulos de hack Né Esse módulo de hack São Como se fossem Pequenas proficiências Como se fossem Pequenas proficiências Do MW3 Elas Não duram toda a partida Elas duram Segundos Por exemplo O módulo de hack Batedor Ele deve durar 120 segundos O módulo Batedor De munição O módulo de hack É munição infinita Ele deve durar Acho que em torno De 60 segundos De 60 segundos Né É Assim São pequenas proficiências Que você Ganha A medida Quando você vai matando Seus inimigos Certo Elas vão se acumulando Lá No menu do jogo Você pode customizar A ordem delas Ou você pode colocar Em alto Para encher E automaticamente Elas vão se preenchendo De acordo com Como você vai morrendo Elas vão nascendo Né E se você morrer muito Elas some Porque você vai gastando Elas Entendeu Não é nada de tão absurdo Pessoal Não é nada que influencie Diretamente no game play Não é nada que te torne Um soldado universal Imorrível Imatável Impenetrável Imaculável Só vai te dar Alguns auxílios Pequenos Durante o jogo Os mais fortes Que eu acho Vamos dizer assim É o do Batedor Rastro de sangue E caçado humano Que você Acaba vendo Os caras Pela parede Do outro lado do mapa Né Só que quando você vai chegando Próximo deles Eles somem Igual do meu café Caralho E também O do munição infinita Ok Esses são Os mais fortes Porém Nada que influencie Tanto no teu game play Eu acho isso Muito interessante Eu acho isso Muito legal Porque É aquele lance Que não deixa você Com muletas Para jogar Ok Deixa você Com O The power of the game In your hands O poder do jogo Em suas mãos Certo Nas mãos Das suas habilidades Né Logo que uma vez Voltando àquela Primeira peculiaridade Não é tão fácil De se matar assim Né Então Você vai realmente ter Você vai jogar Um jogo Do modo hard Vamos dizer assim É um multiplayer Muito bacana De jogar Né Enfim Eu curti muito Porque É algo mais desafiador Um pouco As proficiências Não Enaltecem Tanto Não te beneficiam Tanto São coisas Que te dão Pequenas Nuancezinhas De melhorias Mas nada Muito Gritante Agora tem também Os power ups Que você encontra Durante Os mapas Em lugares Estratégicos Estratégicos Dos mapas Eles dão Respawn Respawn No mapa Certo Respawn De Vamos supor Dois minutos Dois minutos e meio A cada dois minutos e meio Tem Eu Acho que não vou Lembrar de torto De cabeça Tem o speed Que deixa Duas vezes mais rápido Tanto pra correr Quanto pra pular Quanto pra tirar Quanto pra tudo Né Tem o da regeneração O speed Amarelinho O da regeneração É azul Né Quando você leva Dano no doom Você não recupera Automaticamente Você tem que Coletar os itens De saúde No meio do mapa Né Enfim É um jogo Old school É E o item Azulzinho Ele tanto recupera Sua saúde Quanto recupera Sua armadura Ok O speed Deixa mais rápido Tem também O da invisibilidade Ok E tem também O do Dano Quadrado Quádruplo Quando você pega O do dano Quádruplo Aí sim Você mata Seus inimigos Com um tiro Só de 12 Aí Vira um Call of Duty Porra Vira um Battlefield Cara Só o tequinho Matou o cara Né Só que assim É Esses itens Dão um Respawn No mapa De certo Em certos Períodos Então Uma dica Para você Que está Jogando Doom E tal Se movimentando Pelo mapa É sempre Ficar de olho No timing Dos itens Que vão aparecendo Nesses lugares Nesses lugares Estratégicos Outra peculiaridade Do Doom Também É que você Monta Suas classes Customiza Suas classes Tem a granada De fragmentação Tem Uma mina Telecinética Que veio na Primeira DLC O Sinfonia Real Comprou A primeira DLC Né Então Ele tem ela Aliás Já vou falar De outro detalhe Sobre DLCs Também Aí tem As suas armas Tem os seus rifles Tem as suas shotguns Tem a sua rocket E tem algumas armas Pelo meio do mapa Né Que são As armas especiais É o canhão De Graus Graus Oh Que chique E a BFG 9000 A better fucking gun Nitro sans Acho que é isso Que também Dão respawn De certo Em certos Perídos Pelo mapa Né Eu tô Nesse gameplay De fundo Eu devo ter pego Eu tô Narrando aqui agora Sem olhar pro gameplay Né Tô concentrado Só no meu comentário E tô falando De cabeça Que eu tô Querendo relembrar Pra poder falar aqui Não tô vendo o gameplay Mas já deve ter alguns exemplos A O canhão de Graus É um É um canhão de precisão Com dano de 200 Dano de 300 E A BFG É o dano de 400 e pouco Enfim Ela mata Ela faz um estrago Do caralho No meio do mapa Né Mata Mata todo mundo Também Dão Respawn Em certos períodos Também pelo meio do mapa Você vai encontrar Itens de saúde Né Como eu já falei E também escudos prontos De 50 Com valor de 50 E com valor de 25 E os menores Com valor de 5 Ok Que são os itens Verdes Agora uma peculiar As peculiaridades Sobre as DLCs São o seguinte Lembra que eu comprei o Doom E em seguida Logo depois de uns dias Teve uma update De 11 gigas Essa update Já veio incluso Creio eu As DLCs Unto the Evil E Hell Follow Né Com todas as armas Que elas vieram E com todos os mapas E com todos os demônios Que você Pode customizar Lá nas suas classes Ok Também com todos os itens De customização De personagem Eu vou logo falar disso Também logo em seguida Então Você que tem Só o jogo Não tem as DLCs Você pode jogar Com quem tem DLC também Como assim Por exemplo O Symphony Hell Não tem Nenhuma DLC Né Um exemplo Você tem uma DLC Nessa DLC Veio um mapa Por exemplo Orbital Esse mapa Ele está disponível Na playlist principal Do jogo Todo mundo pode jogar Tanto quem tem DLC Como quem não tem O que você Que não tem DLC Não pode fazer É criar Uma sala privada Com este mapa Ok Só se você Comprar DLC Aí você pode Criar uma sala Customizada Com ele O mesmo Vale para as armas Por exemplo Na Na Hell Follow A DLC Que eu não tenho Que eu não tenho Que é a segunda A primeira eu tenho Veio Um rifle infernal Chamado de Ceifador Eu não tenho Esse rifle infernal Tem ele Mas não posso usar Só se eu Comprar a DLC Né Quem tem Eu vejo Jogando Na sala Né Vejo me matando Também com ele Etc Só não posso usar Não se pode Coletar armas Do chão No Doom Né Cada um tem A sua classe Só que a gente Pode coletar De armas As armas especiais Mas Resumindo Todo mundo Já tem As DLC Dentro dos jogos Você só pode Usufruir totalmente Delas Se você Comprar Mas os mapas São todos Disponíveis Na playlist Principal do jogo Team Deathmatch For all E O Kill Confirmed Que é o Colheita de almas E os modos livres Né Que tem o Frenesi Lá que é um modo Bem interessante Entre outros Nos quais Eu ainda Não Joguei Certo Bom E eu quero ressaltar Também aqui Um lance Que eu achei Lindo No Doom Cara Caralho A ambientação Do Doom Os mapas Os cenários A maneira Como eles construíram Sabe É um negócio Assim Melodramático Melancólico Entendeu De você olhar Assim E realmente Ter aquela Imersão Que tu estás Em Marte Em um lugar Abandonado Em uma estação Espacial Abandonada Muito bonito Muito bem feito Muito show de bola Muito legal O mapa que eu mais gostei Do Doom Foi o da DLC Hellfollowed Foi o Orbital Cara Achei que o mapa Mais lindo do Doom Foi esse pra mim Sensacional Um monte de show De bola mesmo Tem o time Deathmatch Que tem os demônios Os demônios Não são Que os triax Já ia me esquecendo Disso Os demônios Não são Que os triax O que surge No meio do mapa É uma runa demoníaca Também De tempos em tempos De alguns minutos Em minutos Surge uma runa demoníaca E o primeiro Que coletar O primeiro time Que coletar Tem o demônio Aliado Do seu lado Logo quando você Vai montar Sua classe Quando você Vai selecionar Sua classe Quando você Entra na sala De Team Deathmatch Ele pede Para você Escolher O seu armamento E em seguida O seu demônio No Free For All Das playlists Principais Não tem demônio Só se você Criar Lá nas salas Particulares E você pode Colocar A opção Que tem demônios No Free For All Ativada Ok Então Por hora É isso pessoal Forte abraço A todos Espero que tenham Curtido o vídeo E vamos que vamos Quem tiver Dunn aí Vou deixar a minha Estinha aqui embaixo Pode me adicionar Que é nóis Forte abraço E Fui E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL